Nós temos também o dever de fazer sentir à cidade que estamos com a cultura, que somos solidários com a cultura, mas neste caso aqui a cultura é que é mais solidária com o lar do que nós propriamente com a cultura. Dinamizamos este concerto para o encerramento das comemorações do centésimo quadragésimo aniversário porque é o nosso dever de fazer chegar a cultura à cidade, mas não é de facto o mérito nosso, o mérito é do maestro Filipe Cunha, é do Orquestra Filarmónica de Braga que os bracarenses merecem conhecer. Para nós é sempre um prazer enorme e o convite veio de pessoas também muito gentis e muito atenciosas e que estão atentas também ao trabalho da orquestra, que a orquestra tem feito ao longo destes anos todos e achou por bem nós participarmos no aniversário e nas comemorações do aniversário com um concerto aqui nesta fabulosa igreja e por isso para nós foi um orgulho e um prazer enorme. O concerto, vai ser um concerto muito bonito, o alinhamento que escolhemos para hoje é bastante eclético, tem desde um pouco da música clássica pura até alguns compositores mais contemporâneos e naturalmente adaptada ao espaço, portanto a música que naturalmente a gente toca em igrejas e aqui vamos fazer um concerto muito bonito com bastantes compositores e bastante diferentes também. O Rolardo, durante estes 140 anos, tem sido a principal e durante muitas décadas a única instituição de solidariedade social. Os passos a dar são muitos e são sobretudo muito necessários. Isto significa muito para o lar, significa muito para a cidade de Braga e para os braterenses porque o lar é uma casa de acolhimento, é uma casa solidária e é uma obra magnífica e marcante ao longo já destes séculos, não só relativamente à cidade de Braga, mas pouco também com influência em todo o norte de Portugal. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL